É, professor, parece que esse jornal é bem distribuído. Todo mundo leu, todo mundo teve a mesma ideia. Se o povo veio até aqui é porque alguma coisa tem, Juliano. Me falem dos personagens de vocês, Joaquim e Juliano. Eu faço o Juliano, um personagem que tem o mesmo nome que eu. É um cara que chega no garimpo, descobre como funciona aquilo ali e decide jogar pelas regras daquele jogo lá, entendeu? Ou seja, se ele era um cara diferente antes, se tinha alguma outra ética, ele abandona aquilo e fala meu irmão, é assim? Então vamos nessa. E eu faço o Joaquim, professor, que deixa a família em busca do ouro pra dar uma condição melhor pra família e tal, voltar com ouro. E também vai pelo amigo Juliano, que era um cara que tava indo pra um lugar errado, ele leva o Juliano junto pro garimpo pra tentar a sorte, né? Um cara que é fiel à sua ética, à sua moral. E eu acho que a história do filme é isso, é a história dessa amizade desses dois. É. Eu quero que todo mundo quer, rapaz. Terra! Ou terra ou sangue? Aí tu escolhe! Vamos resolver isso aí de outro jeito, meu amigo, ó. A gente pode resolver essa... Lugar! Que isso, porra! Larga a faca e vamos conversar! Conversar é o caralho! Juliano! E vocês estão numa interação bizarra. Vocês já se conheciam? Foi o primeiro trabalho? A gente já se conhecia, assim, a gente tinha se encontrado e tal, mas a gente tinha uma admiração mútua, assim, pelo trabalho dele. E a gente, desde o primeiro ensaio, assim, a gente já se deu bem, um se reconheceu no outro. Um personagem que o Juliano faz no filme era pro Wagner fazer. O que eu faço era pro Daniel fazer. Eu tinha sido convidado pra fazer O Lindo Rico. Nunca faria O Lindo Rico daquele jeito, com a maestria que o Wagner fez, né? Então eu acho que o certo é o que é mesmo, cara. As coisas aconteceram pra gente estar nesse filme e contar essa história. E eu acho que tem uma unidade entre os atores muito legal. E o trampo com o Heitor, assim, também é o primeiro de vocês? Como é o Heitor? É o primeiro e tomara que seja o primeiro de vários, assim, porque é um prazer trabalhar com o cara, entendeu? Não manda recado, chega e fala o que tem que falar. E Generoso acatou muitas das nossas sugestões, mudou os diálogos conforme a gente ia improvisando em cima das cenas, assim. E o cara muito sabe o que que é. Não, eu te masso, cara. Eu te masso que deixava tudo pronto pra gente entrar e fazer a cena. Então a gente entrava porque tinha um silêncio rolando, os atores precisam concentrar, a Kitty deixava tudo certo. Coisa que, às vezes, a gente dispersa com algum barulho, algum cara arrumando, não sei o quê. A gente entrava só na hora certa, então... E o ator percebe o diretor que tá inseguro e essa insegurança acaba passando pro ator, assim, e sendo incômodo, sabe? E o Heitor, não, é, já foi, não, tá ótimo, tá excelente. 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 Próxima. Não, tem certeza que o Heitor não quer mais número? Não, 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 tá tudo certo, entendeu? O cara que sabe o que que é, sabe onde que é a câmera, sabe como que que é o quadro, entendeu? Tem uma passagem muito bonita que fala da pirâmide, pirâmide invertida ali, né, que foi construída por acaso. E essa pirâmide tragou os personagens de vocês, né? Tragou vocês também? Total, cara. Total. Total, total. Foi difícil sair, assim. Foi difícil sair. As esposas e namoradas é quem é que sabe, entendeu? Porque, pô, você volta pra casa, mas tem, durante ali, tem um tempo de desinfecção ainda, né, de descontaminação, que o personagem tá indo embora, é muito louco, assim. Porque por mais que você faça filmes e cada vez você vai ficando mais técnico, aprendendo a entrar e sair rápido do personagem, mesmo assim, cara, um filme forte como esse que mexe, como mexeu comigo e tenho certeza que mexeu com o Júlio, depois demora a sair, né, da carne mesmo, porque a carne vai mudando, né? É muito tempo andando com aquela bota, com aquele shortinho, com aquele cara pra frente, entendeu? Até depois você se purificar de novo, é trabalho. Tem mais ouro aqui embaixo. Quero voltar pra Isabel, pra minha filha, pra minha casa. A sociedade acabou. Vai ficar assim, não.